Não é curioso, tropa? O sistema faz de tudo pra ninguém ficar sabendo desse hacker aqui? Patrick, eu fiz a pergunta e reitero. Você tem documentos e provas que vão assegurar essa denúncia que você está pronto pra fazer pra que a gente, de fato, tenha a possibilidade de entender o que aconteceu ali, naquele momento de 2018. Por exemplo, Patrick, você tem e deve ter, certamente, os extratos bancários, do pagamento que você deve ter recebido naquele momento, do depositante, enfim. Você deve estar barnecido, você deve estar respaldado diante do que você está disposto a fazer pela tua vida, pensando na sua mãe, pensando na sua avó e, certamente, pensando no Brasil. Porque o que nós temos, e o que nós precisamos mostrar, é que existe a possibilidade de passarmos o Brasil a limpo. E que Brasil a limpo é esse que a gente quer? Meu sonho. A partir da investigação... A gente pode sonhar, né? Por meio da versão apresentada pelo Patrick, e que a gente possa, então, buscar uma verdade, uma resposta de uma pergunta que o Brasil se faz até hoje. Patrick, você está municiado, extratos bancários, documentos, enfim, você está guardado por isso, Patrick? Eita! Alexandre, eu sempre estive, inclusive nos documentos de processo que você vai disponibilizar o link, né, que eu vou entregar no Drive, ali tem fragmentos de um dos relatórios que eu estava escrevendo, porque quando a polícia soube que eu estava relatando este fato, inclusive sobre o Adélio, eles fizeram busca contra um dos meus advogados, só que o advogado excluiu o documento antes, só que eles conseguiram, através desses softwares da polícia, reconstruir parte desse documento. E, na época, a contratação, como eu já abordei essa questão, o Fabiano também abordou, né, foi ali o presidente Bolsonaro, dos filhos, né, fazer um levantamento da vida, eu trouxe a questão aqui do Luciano Vivar, o presidente do partido ali, que ele se lançou candidato, teve do, inclusive eu apresento o Facebook dele, que quem cuidava era um assessor dele, que se chama Jorge Francisco. Eu apresento ali, tem a questão do Michel Temer, da filha dele, Maristela, até um escritório dele de advocacia que ele tinha ali em Pinheiros, do Gilmar Mendes e do Aécio Neves e da Andréa Neves, e deste cidadão, Adélio Bispo, né, eu já apresentei aqui até uma conta de telefone dele na... Cidadão comum, né, gente, o cara só pediram para descobrir o que era esse cidadão comum aí, né, antes da facada, essa coisa... Que coincidência! Eu tenho pagamentos, eu tenho toda a minha movimentação de carro para ir me encontrar com a pessoa, inclusive por um aplicativo que está até desativado no Brasil, que é o Cabify, todos os voos, encontros em São Paulo, encontros em Brasília, né, eu tenho as datas dos voos, inclusive, e assim, é com muita tranquilidade, Alexandre, e a gente entende por que essas coisas não avançam, porque quem pediu para fazer pagamentos sobre o presidente Bolsonaro e o Adélio, em maio de 2018, foi o seu secretário de governo, o Tarcísio, o Gilberto Kassab, que anda ligando e fazendo de tudo para me estraditar, o Gilberto Kassab, com ele, e eu vou provar que foi ele, eu vou provar. Então você está dizendo que o primeiro contato para a tua contratação, para que então você haqueasse o presidente Bolsonaro, sua família e também Adélio Bispo, parte do secretário Gilberto Kassab, é isso? Sim, Gilberto Kassab. Gilberto Kassab. Bom, você pode imaginar o que significa a partir de agora a tua vida... Que na época, o Temer, ele foi ministro da Dilma, e quando a Dilma estava saindo lá para o impeachment, ele pede a demissão antes, aí ele volta, quando o Temer assume, não é? Nós temos encontros em São Paulo, temos encontros em Brasília, né, inclusive lá no aeroporto a gente se encontrou numa loja da Calvin Klein, que tem ali, inclusive ele até comprou para mim um blazer, uma camisa branca e uma calça, para R$ 1.500, e na época eu até vi, eu estava morando no Rio Grande do Sul, porque eu vi uma casa, um carro importado para... Eu vou ser processado, então, é melhor não falar isso, mas o Kassab tem muito cara de que compraria roupa para o cara, né, velho? Mas, se não quer ir na loja lá, nossa, achei essa calça tão bonita com você, gente! Essa é... Eu posso falar porque eu sou gay, tá? Eu posso, tá? Nas línguas aqui em São Paulo, como as coisas funcionam, tá? Tá bom? Tá bom. Comprar, né? Tem a corretora que eu procurei, as pessoas tiraram copas dos meus documentos... A propósito, se Kassab consegue ser pior do que qualquer prefeito, a gente tem, assim, só os piores prefeitos na história de São Paulo, mano. Kassab consegue ser pior que eles, velho. Eles vão lembrar, como é que eu teria condições de comprar uma mansão... Surreal, mano. Eu tenho como provar, tudo isso aí. E é o cara que fica ligando, não é? Que fica barco para eu ser extraditado, é o cara que fica ligando para barrar todas essas investigações, por quê? Porque o problema do Kassab, não é... Quando eu descobri aquela relação do Contate, o primo com a Mara Gabriela e com o Kassab, para mim foi uma grande e infeliz coincidência. Eu falei, gente, isso não pode estar acontecendo. Mas, óbvio, ele não está segurando isso aí por causa de Contate. Não é por causa de Contate, o delegado lá do interior. O problema do Kassab é comigo, não é? E ele achava que eu não ia vir falar dessa história. E eu achava também, ô Alexandre, que quando eu tocasse isso novamente, ele ia parar de parar essas investigações. Eu tinha certeza disso, porque ele ia ficar com medo, não é? Mas ele não para. A minha família continua sendo perseguida. Minha mãe depois, em São Paulo, eles prometeram manter essas investigações em São Paulo. Eles mandaram para Arassatuba. Então, eu estou cansado dessa palhaçada, não é? De jornalista que eles mandam entrando em contato aqui com a Embaixada do Brasil, não é? Inclusive, a Embaixada do Brasil recebeu até ameaças contra mim, tá? Eu estou até com medo. Eu vou até me encontrar com as autoridades aqui da CERB, porque eu tenho medo. Eles mandam alguém aqui na corte, pega meu endereço, vem aqui, vem aqui onde eu estou, né? Porque o meu endereço aqui é notificado na corte, né? E assim, e todo mundo, aí você vê um secretário de joelhos, né? Um governador de joelhos, por quê? Porque é o cara que manda na política. São Paulo é o cara que manda na política nacional, é o cara que tem mais de 300 prefeituras em São Paulo, é o cara que tem o governo do Paraná, é o cara que tem a prefeitura do Rio de Janeiro, é o cara que tem três ministros do governo Lula, né? E ninguém apura. Por quê? Por quê? E aí, essa campanha para descredibilizar o Patrick. Então, eu vou colocar os documentos e eu vou provar. Eu faço questão de compor onde que for. No Congresso Nacional, na Polícia Federal, onde que for? Na Liga da Justiça, como diz o governador? Assim, você vê que ele está claramente irritado, né? Por não parecer uma pessoa que esteja mentindo sobre isso. Eu vou provar que quem mandou fazer levantamento do presidente Bolsonaro e do Adélio Bispo foi o secretário de governo do Tarcísio, Gilberto Cassado. Meu Deus, gente. Bom, Patrick, eu estou aqui reforçando que tudo a partir daqui, dessa tua fala, da tua posição, da tua versão, carece de investigação e disposição para tanto. Você disse, e não pode avançar em função do acordo que tem com a Polícia Federal, que foi ouvido pela Polícia Federal, que deve, acredito eu, deve avançar, não que eu tenha esperança, mas deve avançar nas investigações, entendo eu que, a partir daqui, demais autoridades deverão se posicionar. A partir daqui e a partir desta tua fala, com todas as provas, passagem, contratação, pagamento, extrato bancário, presentes recebidos, tudo o que aconteceu até aqui, nós temos a possibilidade agora de entender o que acontece no Brasil de fato desde a tua contratação em maio de 2018. Vejo, Patrick, que talvez seja o momento mais importante da nossa conversa, porque, colocando a Urivedra à disposição de todos, vejo que a Polícia Civil do Estado de São Paulo e a Polícia Federal do Brasil assumem um compromisso com a nação, com a nação, na busca efetiva pela verdade, te chamando para depor, buscando os documentos contigo, preservando a tua vida, zelando pela tua vida e dando a oportunidade de que você, a exemplo do que fez aqui, exponha para a justiça o que você tem para expor. É isso. Documentado o que está, essa pergunta eu lhe fiz para que você tivesse certeza do que estava fazendo aqui hoje e você, de uma maneira firme, contundente, traz a tua resposta. Então, Patrick, o meu desejo é que as autoridades façam, cumpram com o seu dever. É o nosso objetivo aqui, colocando a Urivedra à disposição de todos para que tragam também as suas versões. Patrick, desejo que essa conversa tenha cumprido com o objetivo que você determinou para essa entrevista. Patrick? Obrigado, Alexandre. Eu sou muito desacreditado na Polícia Federal, já tentei levar essa questão antes de 2022, fiz uma petição de delação e eles cancelaram. Não sei se agora vai ter alguma providência. A gente tem um Congresso Nacional, que é um poder independente. E estou aberto aqui, estou aberto a falar, tenho todos os documentos, parte deles. Já vou apresentar já. Gente, como não tenho Nicolas da vida, cadê o Gustavo Gaia? Cadê essa turma toda convocando esse menino, mano? Nem que seja por uma audiência, velho, por internet, mano. E vamos passar o Brasil aí. Obrigado por mais essa oportunidade. Que Deus guarde a tua vida. Amém. Que as autoridades brasileiras também entendam a importância de guardar a tua vida, te ouvir, pedir todos os documentos e que a gente siga em frente por um Brasil limpo, por um Brasil melhor. Obrigado, Patrick. Até a próxima. Gente, está na descrição para vocês fortaleceram o like. A gente não pode deixar isso acabar, tá? Então compartilha para geral. Nunca peço para compartilhar, mas esse vídeo vocês precisam, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.